Que mulher não gosta de sapatos? Por isso estamos trazendo essas dicas valiosas para você acompanhar a tendência, receber dicas e saber das promoções. Veja só! Rafisa, qual é a tendência atual nos calçados femininos? Hoje a tendência é o escarpão. Há 15 anos atrás ele já era tendência, então agora ele volta repaginado com saltos maiores ou menores e o salto grosso. Porque ele valoriza qualquer roupa que você queira colocar, um escarpão sempre cai bem. E os sapatos abertos para o inverno, quais são as dicas que você pode passar? Meias. Qualquer mulher com uma meia, fio 80 ou fio 40, além de valorizar a silhueta, com certeza vai ficar bem linda e bem elegante. E as botas que agora também estão sendo bastante usadas, né? As botas, na verdade, elas estão tanto mais altas quanto o cano mais alto, o cano mais curto no caso. As botas acima do joelho, como essas que eu estou usando também. E tem as botas mais curtinhas que pode usar, com meias também grossas ou não, calçadinhas, o que queira usar, tem. Com vestido também, qual que é a dica? Fica lindo com shorts, fica lindo com vestido, fica bem bonito. E para o homem que vem até a loja e não sabe o que que dá de presente para a mulher, né? Qual que são as dicas que vocês passam para o homem? Ah, tarefa difícil. Eu digo para ele, repare na sua esposa, olhe para ela, na sua namorada, olhe o guarda-roupa dela e veja o que ela tem mais. Ela tem mais salto baixo, salto alto, aberto, fechado, bota, sapatilha. Você vai encontrar o perfil dela ali. O que ela tiver mais, com certeza ela vai amar. Quais são os modelos mais procurados? As botas curtas, as botas longas. Sempre vai ter o cuturno também e agora a tendência que a gente está tendo é as botas com pelo por dentro, que é uma linha que a gente traz importada da Austrália, que é a linha UGG. E tem também as similares da linha também. E vocês estão com uma novidade, né? O nome vai ser mudado aqui, não vai ser mais belíssimo, qual que vai ser? Será a Shoes Boutique. O mesmo segmento, a mesma qualidade com os calçados, com o preço, a nossa preocupação muito grande e com a exclusividade. A mulher que vem à nossa loja, a nossa cliente, ela sabe que o nosso calçado ela não vai encontrar em qualquer lugar. Ela vai ser bem difícil ter outra que vai usar o mesmo. Então essa é a nossa real preocupação. Então vai mudar somente o nome, vai continuar tudo a mesma coisa. O cliente segue o mesmo. Qual que é a promoção mais esperada aqui que todo mundo está comentando para o Dia dos Namorados? Essa vai direto para você, namorado, que está me ouvindo. Se você chegar aqui na loja e dizer que quer presentear a sua namorada, nós daremos um desconto de 10% num par, 20% em dois pares e 30% acima de três pares. Essa é para você. Chega na loja, se identifica, dizendo que viu o programa, que está sabendo da promoção e diga, eu vim comprar um presente para a minha namorada. Aí você ganha a promoção. Então, ficou de olho nessa promoção? Aproveita e vem até aqui na loja. Qual que é o endereço e telefone? Fica na rua João Colim, 324. O telefone é 3439 3881. E ressaltando que nós temos a loja lá em Balneário Camboriú, belíssima também, que está cheia de novidades para as mulheres, né? Então, fica o convite para você vir conhecer a loja belíssima ou o Chus Boutique. Música 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 Aproveite para ir até a loja e comprar um lindo par de sapatos. Seja para você mesma ou você homem, para presentear uma mulher especial. Para participar do sorteio, acesse a página do programa no Facebook e siga o regulamento, que é o www.facebook.com.br Você sabe fazer. Música Música